Oi pessoal, hoje eu estou trazendo passo a passo dessa flor O nome dessa flor é Flor Primavera Essa aqui é mais para fazer a aplicação, você ir no caminho de mesa, fica muito bonito Quando eu começar, você não esquece de deixar o like que ajuda muito no meu vídeo Se você não é inscrito no meu canal, vai se inscrevendo aí para você não perder nenhum vídeo que está vindo por aí Se você está assistindo pelo Facebook, curte a página para você ficar por dentro de tudo Vem comigo, vamos começar O barbante que eu vou usar é número 6, tanto o azul como o mesclado de verde Nesse vídeo eu vou fazer a flor completa, vou fazer a flor azul A agulha que estou usando para essa flor é 3 milímetros Ó pessoal, para vocês começarem a flor, você vai fazer 8 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Depois que você fez 8 correntinhas, você vai pegar aqui para fechar Aí você vai subir aqui, ó, a altura dele aqui é 3 correntes, mas depois você tem que fazer mais 2 para virar Agora você vai fazer 8 pontos altos e 2 correntinhas aqui, ó Uma, duas Aqui Mais 2 correntinhas, vai Mais outro ponto alto Tem que dar 8 pontos altos Aqui já tem 3, 5 Falta 3 2 correntinhas, mais outro ponto alto Mais duas corentinhas, mais outro ponto alto. Mais duas corentinhas, mais outro ponto alto. Olha, já deu oito aqui, ó. Oito, oito, ponto alto. Agora, duas corentinhas. Vai fechar bem aqui, ó. Depois que você fechou a vortinha, aí você vai subir agora três corentinhas. Uma, duas, três. Agora, você vai fazer três pontos altos. Um, dois, três. A primeira volta, você vai pôr só uma corentinha aqui. Depois, mais três pontos altos. Três. Agora, você vai pegar aqui, vai formando as folhinhas. Agora, vocês vão subir três pontos altos. Contando com esse aqui, três. Dois, três. Agora, aqui, você vai fazer uma correntinha só. Aí, põe mais três pontos altos aqui dentro. Dois. E três. Agora, vocês vão pôr bem aqui, ó. Nesse aqui, ó. Bem na perninha aqui, ó. Depois, vocês vão subir agora mais três pontos altos. Pessoal, eu vou continuar fazendo aqui. Tem que dar oito pétalas dessa daqui. Pessoal, terminei a primeira volta de pétalas. Tem que dar oito. Então, agora, agora eu vou fazer aquela parte que vai atrás pra começar a fazer as outras pétalas. Vou fazer essa volta que vai pegar aqui, ó. Ó, vocês vão fazer cinco correntinhas. Já fiz duas, três, quatro, cinco. Agora, vocês vão pegar aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Pra depois a gente fazer a outra pétala. Aí. Então, agora, faz mais cinco. Duas, três, quatro, cinco. Sempre, vocês vão pegando aqui. Bem no cantinho. Pego bem no meio delas, ó. Sobe cinco correntinhas. Depois, pega aqui. Facinha de fazer. Eu vou continuar esse processo. Já, já eu volto com vocês. Pessoal, já fechei aqui. Agora, eu vou começar as pétalas. É quase igual a da primeira. Só tem um pouquinho de diferença lá. Vocês vão fazer nas correntinhas que eu fiz atrás aqui, ó. Vocês vão fazer as pétalas, né? Fiz uma, duas... E três. Agora, na primeira volta, eu ponhei uma correntinha. Nessa aqui, eu vou pôr duas. Duas correntinhas. Aí. Uma. Duas. E três. Três pontos altos, duas correntes. Agora, vocês pegam aqui, ó. Pega aqui. Não precisa fazer a laçada, não. É ponto morto. Agora, você vai fazer aqui três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, aqui, você faz duas correntinhas, viu? Não vai esquecer. Aqui tem que ser duas. Na primeira, tem uma só. Aqui é duas. Aí, vai subir mais três pontos altos, aqui, ó. Passar de um pra outro, você não põe a laçada, não. Você faz pontos mortos aqui, ó. Sem laçada. Agora, você vai subir aqui três pontos altos. Vou fazer esse processo toda a volta e depois eu volto com vocês. Ó, pessoal. Finalizei a segunda volta, né? Agora, eu vou fazer a última. É a última volta da pétala. Essa daqui, ó. Aqui, vocês vão fazer cinco correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Agora, você vai pegar bem aqui, ó. Sem laçada, viu? É um ponto sem laçada. Aí, você vai pôr mais cinco agora. Quatro. Cinco. Aí, você vai pôr bem aqui, ó. Sempre põe no cantinho. Eu vou continuar fazendo esse processo e já eu volto com vocês. Ó, é a parte aqui, ó. Essa parte aqui é a mesma coisa. Vai cinco correntinhas. E agora, começa aqui, ó. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, você vai pôr duas correntinhas. Uma. Duas. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, você coloca aqui. Sempre no cantinho, aqui, ó. Aqui, vocês põem o ponto sem laçada, viu? Eu vou continuando esse processo e logo eu volto com vocês. Pessoal, terminei a flor. Agora, eu vou fazer as folhinhas verdes. Ó, pessoal. Vocês têm que colocar pra fazer as folhinhas. Vocês têm que colocar bem no meio da pétala. Todo no meio, assim, ó. Ó, vocês vão fazer aqui sete correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Depois, vai pegar aqui. Agora, vocês vão fazer oito. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pega aqui. Nessa parte aqui do rainho, aqui, você vai subir sete. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, vocês vão pegar aqui. Pra fazer a outra rainha aqui, você tem que fazer mais cinco correntinhas. Três. Quatro. Cinco. E vem aqui, ó. Nesse processo aqui, é a mesma coisa daqueles que eu fiz aqui atrás, ó. Não, aqui atrás. Aqui, vocês vão subir sete correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Depois, você vai pegar aqui. Pegar aqui. Agora, você vai subir oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, vocês pegam aqui. E agora, você vai subir sete correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Agora, vocês vão fazer cinco correntinhas. Dois. uma, duas, três quatro, cinco e vai pegar aqui aqui você vai colocar oito só no do meio aqui sete, aqui sete aqui oito eu vou continuar esse processo e depois eu volto com vocês pessoal, já terminei a flor olha como ela ficou linda todas as cores que você faz ela fica bonita essa flor se você gostou da aula, compartilha com as suas amigas que elas vão gostar super fácil, no instantinho eu fiz deixa seu like se inscreve e até o próximo vídeo tchau